Onde está o Dominguinhos na vida do senhor? O Dominguinhos está na minha vida desde quando comecei a aprender a tocar. Já comecei a aprender a tocar já inspirando em Dominguinhos. Dominguinhos com o Zagão e o Dominguinhos porque a pessoa simples como ele era, dizia que era porque já se foi, né? Então, qual o sanfoneiro que já fez música, já começou a tocar pensando em o Zagão e o Dominguinhos? Eu acredito que se tiver, tem poucos ou nenhum, né? Quase o sanfoneiro quando começa a tocar, eu acho que as primeiras músicas, se for forró, pé de serra, se for música clássica, qualquer tipo de música o Dominguinhos fez e executou, tocou. E eu acho que está na vida de todos os sanfoneiros, todos os artistas que gostam da boa música. Eu acho que Dominguinhos fez parte quando era vivo e vai fazer parte até quando nós estamos continuando a obra dele. Porque quando a gente estiver vivo, não devemos esquecer ele e nem deixar ele cair no esquecimento, porque ele fez tudo isso que a gente está continuando hoje e vai continuar por muito tempo. Só tenho a agradecer a Dominguinhos pelas obras que ele deixou para a gente continuar, dar continuidade até o fim. Obrigado. Obrigado a vocês.